E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. E tem essa de não quero musicar no Fantástico. Porra, parceiro, deixa eu te dizer. Eu ganho todas e o Fantástico vai ter que fazer tanta música que não é música pro Johnny. Vou fazer logo um EP. E novamente, mano, eu vim matar você. Ganhei do Samuel na primeira e quero que se foda. Ganho de você pra acabar com isso de uma vez por todas. Parceiro, tá ligado que o Prado aqui é verdadeiro. Ele falou da criança, não foi? Essa é uma fraude. Deixa ela pra depois, porque acabou o playground. RimaSoloHD, acabou o playground e você que é o dono do parque. Agora, você toma um esculacho. A vida igual uma roda gigante. Você tava em cima e agora embaixo. Eu gostei da rima, eu gostei da médica, gostei da disciplina. Mas é que o talento não imprima. E sim, como ele tá embaixo, já já ele vai voltar pra cima. RimaSoloHD, rapaziada. Eu vou botar na minha cara pra você ver o que que eu faço. Eu vou bater em você. Soltou fumaça na atitude. Acabou o playground e você abriu o Fast Food. Eu abri o Fast Food e não mudei de rota. E a inauguração foi nós mastigar o Jota. Eu sou o dono do parque, não tem problema. Dono do parque do dinossauro, eu tô ressuscitando a senda. É sócio, dono do dinossauro, pois a sua vida é um fóssil. Hoje, você vai ter uma aula. Acordou o JP que é o monstro, agora ele saiu da jaula. O que é o Jota? O que é o Jota? É só aquele jeito que você não sabe nada. É desse jeito na moral e eu não paro. Aê, faz a rima, mas não tem a arma que abre seu disparo. Ele tá te explicando, você tá bem ligado, deixa o papo o resto. Você tá te explicando muito pra quem na frente dos quebrados e acha certo. Olha lá, viu, que eu sigo mandando. Por isso, mevo aqui na mensagem. Você vai perder pra mim e pela sua figura de linguagem. Aê, me adicionou esse papo. Vem comigo, meu parceiro, na qualidade. Aê, errado ou certo é o ponto de vista, igualdade ou equidade. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá escutando o pulo da alma. Esse cara é muito fraco, não faz impreciso, seu rap tem prauta. Aê, eu te disse, dono. Você é dono pra vencer, nego. Falou sobre ponto de vista, só demônido. Acertei o seu ponto cego. Aê, meu amigo, que eu ia ter que me mandando aqui para um. Sou demolidor, acertei o seu ponto cego. Inverta a capoeira porque eu sou um cheio. Muitas vezes eu escutei essa rima de ponto cego do demolidor. Você tá escagando com a minha cara, namoral, você não é improvisador. Ei, namoral, volta pra tua casa com o pecho do seu amigo. Eu te acertei, não é ponto cego. Isso aqui é confronto, é ponto de tiro. Essa é uma história de geral. Aê, eu te disse, dono, vai. Respeito todas as trans, isso é improvisação. Mas você tá se sexualizando só pra chamar atenção. Respeito, sua modalidade. Só que isso é papo e pop. Porque eu cheguei com humildade e respeito. Isso é o hip hop. Essa é papo com o GMC. Quando você segura esse mic nessa mão. Então vamos rir, mas eu hoje é pra quem vê se você é o tal. E tapa que é bom. Cante, eu vou falar se é nada demais. Rimas agora, você não é eficaz. Você tá embaixo do meu pé, malhão. Caprião da aldeia, nunca foi capaz. Ei, ô. Cê sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada. Viu que perdeu uma pendeiracia? Agora quem é a volta passa por recada. Viu que me faça uma rima? Que é improvisada, sem maldade. Viu que perdeu uma pendeiracia? Ah, eu vou tentar na sua modalidade. Não, não, não. Na verdade, por isso eu quis rimar agora que eu te atalho. Eu tô conhecida como deve, eu tô por agulha. Hoje em dia, pelo riquinho, vai estar dentro do meu curado. Ô, eu sou americano. Tá vendo como eu sou potente? Eu tô no chão, porque ele fica e rima em qualquer coisa. Eu não me limito, a pena dá uma vertente. Você é uma putaria, manda o palco pra tu. Pega suas putarias, suas rimas e vai tomar no cu. Você tá ligado, garota, pra você saber a barata de futeu. Você é um supermário, no buraco que você se meteu. Pega a putaria, vai tomar no seu cu. Tudo bem, rimando, eu já posso. Cão é de marido, seu burro. Você manda o automático, eu vou ter que me dar uma viagem pra aquilo que eu gosto. Pega sua, 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 p Tudo bem, insistiu, insistiu, fica de quatro, vou te fazer um filho Você sabe bem, bem, que eu não nunca vi Se eu me roubo no mundo, cante bem, nunca quis ir Você é meu? Eu vou te fazer um filho, tudo bem rimando, agora meu amigo eu vou te falar Relaxa o professor, nunca mais engravidar E aí Ai, que ele vive eternamente Mas eu tô com a matéria, eu posso ir ficar O meca até travou, eu vim pra destravar Esse é o Léo, aqui é sem problema Ô Léo, não adianta, você não tem química nessa arena É verdade, hoje seu ciclo se encerra Porque o Léo é Santizu, arte da guerra Toma no cu, porque sua rima enverra Mineiro acima do céu, WM, macho da terra É o que você vai fazer Te matando e continuando só por lazer Um salve pro ferreira, um salve pro mineiro Hoje você tá ferrado, porque eu sou o ferreiro Você é um ferreiro, pode ir para, não alinhado Mas siga aqui mandando meu verso improvisado Tô embaixo da terra, o verso não enguiça Cuidado onde você pisa, eu virei areia movediça Então melhor ficar esperto Eu sou a bota de água, o capto no deserto Você pode ser areia movediça Eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça Eu sempre cobro por justiça, eu tô sem malícia Pego o microfone e grito, foda-se a polícia É sobre o deserto, encontrei o oásis E a paz do meu exército é o hip-hop e essas bases É verdade, quem tem promessa não morre Protestar com medo é fácil, mas você morre Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão Quero ver tu gritar isso na frente do batalhão Na frente do batalhão, agora aliado Ninguém não faça isso pra que eu saia ferrado Por isso eu já tô se prendendo O MC que mais paga de resistência Quando vem é o que já sai correndo Na verdade eu não pago de resistência Eu sou a resistência, se é fragança eu sou a espensa Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso Só com a troca de olhar eles sentem meu compromisso Mano, pra mim nunca foi problema Se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar isso aí não me define Só tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz Aí meu irmão, você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago essa pra nós Você vai perder, já falei que eu tô capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento, tô cumprindo minha função Você é MC, minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando uma vontade Não pela minha foto nem a outra Porque eu bato minha verdade Pai, é melhor você não confundir a parada Você tá ligado que eu me toca o terror Você não é o Neymar, não é o Gastão do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá perdendo É de improvisado, quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo time Tá ligado que agora não tem ponto sem correr Eu sou a rede, claro a rede é feixe Hoje o outro tá fudido pra você Você também é igual O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram Se você não gostar não é só você se concorrer Mas eu não sei o que você está cercando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede se passou cedo e tinha perigo Mano, você pode atravessar a rede Que no mesmo jato eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu gente é igual do óleo velho subasa Meu óleo é velho subasa Você tá ligado que eu arrumando Você não arruma nada porque você tá chapando Seu olho vem tudo subaseado Você vê, você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessa a rede você não marca o ponto Se atravessa ele você tá na plateia Eu acabei da plateia Pois o meu freestyle tem ideia no rádio É porque o meu x é tão forte Passou o zoolofote pra fora do estádio Nunca me entendeu Porque o seu resto nunca foi sábia Te matei com o poder da palavra Não passa de mim porque eu sou o seu total É, você acha da hora de chutar bola pra fora do estádio No mínimo você tá buscando E bala batalha é uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar Você não faça que seu é elano Chuta, lá pra cima Vai ligado, bate a nave E depois que você chuta aparece o meme Da bola caindo lá na Vila do Chaves Vila do Chaves matar o chaveado Você não entendeu porque você é meu inimigo Fazer pode pênalti igual a Alexandre Ricardo E no sinal de tudo o titi tá vindo contigo A luta do revol trilова Você não entendeu Você tentou bater te cavadinha Mas a sua rima não foi nova E a sua copa Quem tá cavando aqui é a minha Ah, faz favor parceiro Você tá ligado Não tá, não teいる é o palco Quer falar do titi É o tipo de jogador Quem não odeia, não fala muito, não joga pouco O que foi, Batatinha? Tá triste, tá frustando?